O Cristiano para nós representa muito porque é o melhor do mundo e é basicamente a alma da equipa. Ele dá-nos muita força e sem ele não era possível estarmos onde estivemos no Euro e agora está também a provar que é o melhor. É a diferença, é o que ele joga e eu julgo que os outros jogam melhor quando ele está lá, porque ele dá confiança à equipa e é importantíssimo. É a diferença, é a diferença. Quanto a mim, no primeiro jogo foi Espanha 3, Cristiano 3. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, e eu acho que Portugal tem uma oportunidade de ganhar o World Cup, porque eles ganham o Euro Cup. Se ele não está lá, Portugal não é muito bom. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, e eu acho que Portugal tem uma oportunidade de ganhar o Euro Cup.